A CIDADE NO BRASIL 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 Levemos a atenção à região do umbigo. Coloque toda a atenção no umbigo, estômago, abdômen, fígado, toda essa região. Inspire e ao inspirar, expanda o estômago e ao expirar, contraia o umbigo e empurre a barriga para dentro. Mais uma vez, inspire, infle o estômago e ao expirar, contraia o umbigo e relaxe. Tome consciência do peso do seu corpo. Outra vez, tome uma inspiração profunda e, quando você exhala lentamente, coloque o todo o peso do seu corpo na cadeira ou no chão em que está sentado. Tome consciência de qualquer sentimento ou sensação desagradável. Simplesmente aceite, não tente se desfazer de nenhuma sensação desagradável. um pouco mais de atenção na região do umbigo, deixe que estes sentimentos de ciúmes, perda, traição, fiquem aí, deixe que se consolidem. Deixe que qualquer sentimento negativo que esteja aí se consolide, conforme você inspira respira e expira. Inspire e expire. Accepte todas essas emoções negativas. Deixe que fiquem aí. Com um sorriso no rosto, tome outra inspiração profunda e expire. Inspire. Inspire com um sorriso e expire com um sorriso. Inspire. 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 Se há um sentimento de perda, aflição, ciúmes ou de amor, apenas deixe que fiquem. Mantenha a atenção no estômago, no fígado, no abdômen, na região do umbigo. Observe. Observe a sua respiração, ela está calma ou agitada, se é quente ou fria, tome algumas respirações profundas e continue relaxando todo o seu corpo. Legenda Adriana Zanotto Aprofunde-se na sensação de perda. Abraça qualquer sentimento ou sensação negativa com os dois braços. Abraça todos os sentimentos negativos, inquietudes, desconfortos. Mais uma vez, inspire com um sorriso e expire com um sorriso. Não tenha pressa para se livrar de qualquer estresse ou tensão. Abraça todos os sentimentos negativos. Nós assimilamos o estresse e o transformamos. Abraça todos os sentimentos. Mais algumas respirações profundas. Para que a nossa respiração possa fazer a metamorfose. Ela pode transformar todos os sentimentos negativos em paz e harmonia. Tome consciência da sua mente. Tome consciência da sua mente. Sua mente está envolvendo o corpo e permeando cada célula do corpo. Você está dentro e fora do corpo. Tome consciência da sua mente. 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 E todos os sentimentos negativos podem virar paz e compaixão. Mantenha a atenção na região do umbigo e observe qualquer sensação agradável ou desagradável. Uma inspiração profunda e relaxe. Desde que cada partícula do seu ser esteja em paz. Deixe que cada célula do seu corpo descanse neste momento. Outra inspiração profunda e ao expirar, relaxe mais. Deixe ir todos os esforços e simplesmente relaxe. Obrigado. Om Shantyam Astudvipadi Shantyam Tushpadi Om Shantyam Astudvipadi Shantyam Om Shantyam Astudvipadi 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 Shantyam Astud Tomamos consciência do corpo e do ambiente à nossa volta. Tome mais uma inspiração profunda e ao expirar, relaxe ainda mais. Mais uma vez, tome uma inspiração profunda e lentamente expire, podemos abrir os olhos. .